TPMs surreais e avassaladoras, por que isso tem a ver com o bloqueio da energia feminina? Porque, peça atenção, se você não lida bem com seus sentimentos, e eu mostro aqui os dedinhos, por quê? Feridas emocionais ativadas, tá? De injustiça, abandono, humilhação, abuso, etc. Se você tá com as feridas emocionais ativadas, você até tenta levar a sua vida Ah, isso não me afeta, já superei, dei a volta por cima. Da boca pra fora, tá? Por quê? Porque quando chegar no momento do período pré-menstrual e menstrual, toda essa dor emocional, toda essa carga emocional vai vir como um tsunami na sua vida. Então, mulheres que não lidam bem com os sentimentos, que não lidam bem com as emoções e as feridas emocionais, vão ter TPMs inacreditáveis e surreais. Ah, Cássia, mas eu não menstruo, porque eu uso o DIU. Cássia, mas eu não menstruo, porque eu entrei na menopausa. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar um segredo. Uma vez que você teve a sua primeira menstruação, a sua energia permanecerá cíclica até o fim da sua vida. Do 0 aos 12 anos, a energia é nossa energia linear, porque ela tá voltada pro crescimento do seu corpo, tá? Mas depois da sua primeira menstruação, 12, 13, 14, não importa, a partir da sua menarca, a sua primeira menstruação, a sua energia se torna cíclica. E ela seguirá sendo cíclica, mesmo que fisicamente você não sangre. Mas internamente você vai ter as quatro fases lunares, sim. Várias alunas que não ciclam mais fisicamente, que fazem o acompanhamento das suas fases, porque você segue tendo fases diferentes. Correto? E aí o que que acontece? Acontece que, quando existe aquela fase do nosso ciclo que você tá no pré-ovulatório-ovulatório, que é como se você estivesse desabrochando, e depois tem o pré-menstrual, e menstrual é como se a sua energia física começasse a cair. Sabe por que que ela cai? Porque o seu corpo tá se preparando pra colocar pra fora o que não serve mais. Ah, mas eu não ciclo mais fisicamente, como que a minha energia vai diminuir? Não importa, o seu corpo energeticamente tá se preparando mentalmente, emocionalmente, pra, ó, liberar. Não acontece no inverno isso, o outono-inverno, é a mesma coisa que o pré-menstrual e menstrual. Cai o excesso de folhas, cai o excesso pra que na primavera venham uns frutos maravilhosos. E aqui você dizia, né, o feminino é incrível, é maravilhoso. Inclusive, existem medicinas ancestrais, existem terapias muito antigas que dizem que o fato da mulher, todo mês, fazer essa limpeza, faz com que ela tenha uma vida mais longa do que os homens. Porque ela se limpa, se purifica, todo o mês. A purificação do feminino, ela precisa acontecer pra que esse ventre esteja sempre potente. É a forma que a natureza encontrou de fazer com que o seu ventre esteja sempre bem. O problema é que, muitas vezes, nós tivemos padrões familiares que fizeram com que a gente tivesse já trazendo problemas no ventre, né? A gente vem repetindo padrões familiares dos sintomas e doenças no ventre. Múltiplos parceiros que eu tive ao longo da minha vida, que eu não fiz os cortes energéticos, eu não fiz os divórcios energéticos. E aí você segue com a energia da criatura no seu ventre, não importa se faz dois anos, se faz dez anos, não importa. Divórcio energético é fundamental pra restabelecer a saúde do ventre. Você não fez a limpeza e a cura das feridas emocionais. Porque, pensem comigo, o ventre é uma energia de elemento água. Fiquem tranquilos que eu vou fazer uma aula sobre divórcio energético, mas é que se eu falar sobre isso, eu vou desfocar totalmente. Então, quem quer aula sobre divórcio energético, coloca aqui nos comentários pra eu saber se vale a pena fazer essa aula ou não. Digita divórcio energético, divórcio energético. Se não tiver muito, também já não vou falar muito sobre isso. Eu só vou fazer coisas, falar coisas que é de interesse da maioria, tá? O que o ventre é? Elemento água. O que tem na altura do ventre? Bexiga. Água. O que tem na altura do ventre? Útero. Menstruação. Água. E o que é água, gente? Lubrificação. Mesma coisa. Água. Água. Água representa emoções. Ou seja, as suas feridas emocionais e as suas emoções afetam diretamente a saúde do seu ventre. Diretamente a leveza ou a falta de leveza do seu ciclo menstrual. Se o seu ciclo tá daquele jeito, entendeu? Que você fica de cama. Que você fica destruída. É porque você não está lidando de frente com as suas feridas emocionais. E é o seu corpo tentando colocar pra fora esse monte de cargas emocionais. O que que acontece se eu não lido com as minhas feridas emocionais? O meu ventre começa a adoecer. Porque é o ventre tentando lidar com esse monte de energias de esparceiros. Um monte de feridas emocionais. Um monte de traumas. Coisas da ancestralidade que eu tô... É muita coisa. É muita... É muita memória. É muito conteúdo. Entendeu? Pra um ventre conseguir lidar. Por isso que existem as maravilhosas e abençoadas limpezas do ventre. Pra isso que serve a limpeza do ventre. Pra gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Melhor saúde. Melhor poder feminino. Por isso que a limpeza do ventre desperta o nosso poder feminino. Porque se a gente não começa a tirar esse... Nosso poder feminino tá abafado num monte de informações. Um monte de informações de outras pessoas. De traumas. De feridas. De ancestralidade. De esparceiros. Então quer dizer. Isso aqui tá uma doideira. Eu sempre falo que limpar o ventre é como tomar banho. Imagina que como você nunca fez uma limpeza do ventre. Né? As novatas. É como se você nunca tivesse tomado banho. Um banho sutil. Energético. E o seu ventre tá adoecido. Porque ele está tentando lidar com esse monte de coisa parada. Cássia. E quem pode fazer essa limpeza? Mulheres que estão sentindo o chamado pra cura do ventre. Mulheres que têm sintomas e doenças no ventre. Mulheres que têm TPMs muito fortes. E é por isso que nós estamos aqui. Mulheres que têm esparceiros que não fizeram divórcio energético. Que adoeceram depois de uma certa relação. Mulheres que estão com a vida travada e bloqueada. Porque sim, o seu maior centro de poder, que é o seu ventre. Que é capaz de gerar uma outra vida que tem um potencial físico e energético gigantesco. Se ele tá bloqueado, você acha que isso não vai afetar a sua vida? Claro que vai. Pergunta pras minhas alunas. Pergunta. Observa. Fica até o final desse vídeo pra ver o relato das alunas. Sempre que eu vou colocar no final das lives. Tá? Então, TPM. Feridas emocionais extremamente ativadas. E aí que começa a questão. Você não vai adoecer do nada. Você tem feridas emocionais ativadas, certo? Só que aí você não lida com essas feridas emocionais. Se você tem TPMs horríveis, você toma remédio pra cólica. Você vai empurrando com a barriga, literalmente, né? Empurrando com o ventre. E aí, se você não resolve isso, esse bloqueio vai seguir ali. Porque você tá tratando apenas em nível físico. Mas não é físico. É em nível emocional e energético. E por isso que a limpeza é emocional e energética. Porque ela pega um ponto que a gente tá esquecendo de olhar. E por isso que o seu remédio não resolve. Por isso que o anticoncepcional não resolve. Por isso que voltam os sintomas tudo de novo. Porque você não está olhando pra raiz daquilo que te adoeceu. Da raiz daquilo que te causou sintomas e doenças. A raiz do que te trouxe TPMs surreais. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa entender que se você tá com uma TPM muito forte. Se você não começar o processo de limpeza do seu ventre. Lá na frente vai aparecer nos seus exames um sintoma e doença. Porque é uma forma do seu ventre te avisar. Olha, é tanta coisa aqui. É tanta informação. É tanta emoção. É tanto sentimento. É tanto bloqueio emocional. Que eu talvez não consiga dar conta. E a forma que o seu ventre tem de chamar a sua atenção. É depois adoecendo. Então, sim. Se você tem TPMs avassaladoras. A sua energia feminina está ferida. Certo? Lembra de se inscrever no canal. Deixar o seu like nesse vídeo. E ativar o sininho pra receber os conteúdos exclusivos. Que todos os dias são liberados. Combinado? Deixar o seu like nesse vídeo. E ativar-se. E ativar o seu like. E ativar o seu like. E ativar o seu like. É uma coisa que eu fiz. Obrigado.